Olá meus amores, bem vindos ao meu canal, bem vindos a mais um novo vídeo hoje tenho para vocês um vídeo assim bem diferente e só vos quero mostrar como é que eu faço o buço em casa pois é, é um vídeo super curto e é para eliminar todos os tabus porque nós mulheres também temos um bolinho às vezes aqui mas não é bigode, é um buço e eu vou mostrar como é que eu faço o meu buço em casa eu espero que vocês gostem agora eu tinha acabado de tomar banho e estou aqui prontíssima para fazer este bolso vou usar uma cera, ok? daquelas profissionais podem ver aqui que tenho uma maquinazinha própria e aqui está a cera com esta espátula vou aplicar a cera normalmente a cera aplica-se na direção do pelo, ok? como não estou a fazer agora mas às vezes eu também faço contra a direção do pelo tanto de uma maneira como a outra tem-se provado eficazes na minha opinião e comigo, claro e agora a parte dolorosa que é tirar isto para tirar é sempre contra a direção do pelo e olhem lá, bolinhos vou continuar na minha árdua tarefa até eliminar os pelos tudinhos agora vamos contar 1, 2 e 3 não saiu tudo e está pronto, confesso que às vezes isto é um bocadinho mas uma pessoa habitua-se vamos à parte que eu acho mais difícil que é aqui mesmo por baixo do nariz como ainda não saiu tudo vou novamente colocar aqui mais um bocadinho e esperar e agora, zaz quando ficam bocados de cera a gente mete em cima esta cera e saem e claro que agora vai-se meter creme hidratante para acalmar aqui a zona que fica um bocadinho vermelha é normal mas os pelos já foram vitória se gostaram de só não se esqueçam de meter um like subscrever o canal partilhar com os vossos amigos e entrar nesta maluqueira que é o canal da desbocada